Se o amor tem suas leis, o video show também tem. Porque após aqui, quem errar, vai parar aqui no nosso quadro favorito. Pois é, galera, falha nossa, a lei do amor. Começou o video show! Para de manipular esses dois! Você não tá vendo? Você não tá vendo? Olha aqui, para de manipular o... Do Tiago ou da Letícia? Para de manipular esses dois! Tá bom, peraí, isso não é uma partida de futebol. Para você não dizer que eu não sou romântico. O que significa isso? Em vez de perguntar, você devia agradecer a delicadeza do papai. Tudo bem, tudo bem. Sua mãe tem razão em estar brava comigo? Eu não fui nada. Quebrou? Mas peraí, quebrou o negócio? Quebrou o Zé... Gente, é Zé Mayra. O Zé Mayra é de superpoderes, entendeu? Basta de novo, só para a gente ver lá. Ele todo fofinho, vai botar a florzinha. E de repente... Nossa, mas não é que quebrou, explodiu, né? O negócio. Olha a bonitinha de olho ali, ai meu Deus do céu. Obrigado, Zé. Olha, temos que agradecer também, além desses nossos atores apaixonados pelo que fazem, as nossas continuistas, Priscilia e Ana Paula de Alê do Amor, porque sem elas, a gente não consegue saber o que acontece lá no set de gravação. Meninas, por favor, mandem mais, mandem mais para a nossa, que a gente adora. É, por favor, continuistas da TV Globo, mandem, senão a gente morre sem isso, tá? Exatamente. Exatamente.